Olá, bem-vindos novamente ao nosso módulo sobre o desenvolvimento de novos produtos e modelos de negócio para a economia circular. Neste vídeo, iremos olhar para o princípio da reparação. A reparação é o segundo loop no diagrama da circularidade. A reparação é um termo que pode ser aplicado a um conjunto de atividades desempenhadas por diversos tipos de pessoas. Quando reparamos os produtos, pretendemos estender a sua vida útil pela reparação ou substituição de componentes que já não funcionam. A reparação poderá ser necessária durante a utilização normal de um produto ou quando algo extraordinário acontece, restaurando a sua condição inicial ou ainda melhorando-a. Como a reparação envolve a utilização de novos recursos, tais como materiais e energia, esta é menos desejável do que a reutilização. Ainda assim, mantém uma parte significativa do valor do produto original e este valor é superior ao da remanufatura ou reciclagem. A atividade de reparação é um termo genérico que pode englobar atividades complexas de desmontar um produto para substituir componentes danificados ou a simples substituição de baterias de um dispositivo. As reparações mais complexas são normalmente efetuadas por um técnico especializado, enquanto reparações simples poderão eventualmente ser executadas por todas as pessoas. Na prática, é possível reparar muitos produtos. A complexidade da reparação depende apenas do seu design, dos conhecimentos técnicos e das ferramentas necessárias para o efeito. O que varia de um produto para o outro? Esta variação, na maior ou menor facilidade em reparar um produto, é muito condicionada por decisões de design, efetuadas nas fases iniciais do processo de desenvolvimento do produto. Estas decisões variam de acordo com os vários modelos de negócio das empresas. Algumas empresas podem desenvolver produtos que sejam intencionalmente difíceis de reparar, enquanto outras poderão obter fontes de receitas importantes da atividade de reparação dos seus produtos. Também podemos desenvolver produtos que sejam possíveis de reparar pelo consumidor. A pressão concorrencial para manter os preços dos produtos do mais baixo possível, poderá também ser um entrave às decisões de design que facilitem a reparação. Quando o produto falha, é simplesmente reciclado, ou pior ainda, levado para um aterro. Para as empresas, há o risco de o consumidor perder a confiança em produtos de baixa fiabilidade e que não possam ser reparados. Vejamos como um design que facilita a reparação pode ser interessante para as empresas. Com um design modular, é possível desenvolver produtos de forma a que a sua reparação seja facilitada, pela substituição de módulos ou componentes. Os modelos de negócio serão naturalmente distintos dos assentos na economia linear. Para além da venda dos produtos, haverão receitas pela prestação de serviços de reparação, pela venda de componentes e por upgrades, quer de software, quer de hardware. O consumidor poderá constatar que reparar um produto é muitas vezes mais barato que a compra de um novo. Claro que não há a garantia que esta abordagem funcione em todas as situações, mas vale apenas pelurá-la. Esta contribuirá positivamente para o ambiente, para a reputação e diferenciação da empresa, o que lhe poderá trazer uma vantagem competitiva importante. Vejamos algumas estratégias de design que facilitam a reparação dos produtos. Em primeiro lugar, os produtos devem ser fáceis de abrir e com facilidade de acesso a todos os componentes. Idealmente, não devem necessitar de ferramentas para serem reparados. As partes de ligação devem ser reduzidas ao mínimo e todas do mesmo tipo, evitando colas e outros agentes de ligação. O design deve ser modular. Vejamos o exemplo da Fairphone, uma empresa que desenvolveu um telefone móvel com elevada durabilidade. O seu design é completamente modular, o que permite ao utilizador substituir módulos que se avariam e também proceder ao upgrade do hardware. Com esta abordagem, a empresa consegue explorar o nicho de mercado, dos consumidores com preocupações ambientais e que, por essa razão, pretendam manter os seus telefones durante mais tempo. Como vimos, a reparação é aspecto importante da economia circular e, idealmente, os produtos devem ser deliberadamente desenvolvidos para esse fim. Do ponto de vista da economia circular, este tipo de produtos têm uma durabilidade elevada e evitam a utilização de recursos adicionais para a produção de novos.